Com a palavra o nobre senador Jorge Cajuru. Presidente Sérgio Petecão, amigos e amigas, eu confesso que durante os últimos 40 minutos tive dificuldade de me concentrar nessa reunião e ao mesmo tempo ter sido informado por telefone não da morte da rainha do rock, da morte de uma amiga pessoal que eu construí com minha madrinha Hebe Camargo, que é a Rita Lee. Eu vou tentar então, e cumprirei o tempo, porque eu nunca descumpro o tempo, em hipótese alguma, em quatro anos de mandato, e vou escolher aqui algo que me preocupa. Primeiro-ministro Flávio Dino, o senhor é cebedor do meu respeito e da minha admiração pelo homem público que o senhor é e pelo ser humano que o senhor é. Eu queria saber o que o Ministério da Justiça, sob sua gestão, pretende em relação ao nosso sistema prisional. O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo e enfrenta problemas estruturais crônicos. Um deles é funcionar como realimentador da criminalidade. Um ministro do Supremo Tribunal Federal declarou recentemente que as facções criminosas fazem das penitenciárias o seu home office. como mudar tal situação, ministro, e ainda acabar com a superlotação e criar condições para ressocializar quem passa pelo sistema prisional. Cumpri o meu tempo, presidente. O senhor ainda tem três minutos. Não é necessário, até porque o meu coração não está bem. Agradecer ao senador Cajuru, nosso líder, que fez uma pergunta muito importante sobre o sistema prisional. E eu aproveito para compartilhar a sua pergunta, compartilhar a resposta, trazendo um dado a essa comissão altamente preocupante. Assim como havia, preteritamente, empossamento de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, ou seja, dinheiro inútil, que era repassado, mas não era utilizado, nós tivemos o mesmo em relação ao Fundo Penitenciário Nacional. Para o senhor ter uma ideia, de 2 bilhões e 217 milhões que foram repassados, somente metade foi utilizado. No caso de construção, menos da metade. Então, o primeiro ponto que o senador Moro, que já foi ministro da Justiça, fala de estratégia, o primeiro ponto de uma estratégia séria, que hoje é utilizada, é fazer com que o dinheiro existente seja aplicado. Porque esse empossamento do Fundo Penitenciário Nacional e do Fundo de Segurança Pública impede eficácia às ações do Ministério da Justiça. E foi esse o quadro que nós encontramos. Mais de quase 4 bilhões, se nós somarmos emendas, Fundo Penitenciário Nacional, Fundo Nacional de Segurança Pública, parados. E ninguém estava vendo. Não é possível isto. E essa é a razão pela qual nós estamos priorizando a relação com os Estados, um diálogo sério, para que esse dinheiro seja aplicado. E aí, senador Cajuru, é por aí que nós podemos avançar, com a construção de novas unidades, como nós temos buscado, e também o sistema sério de penas alternativas. Nós fizemos um trabalho no Maranhão, que é reconhecido nacionalmente, no sistema penitenciário de Pedrinhas, que fez com que o governo anterior, o governo Bolsonaro, premiasse o nosso sistema penitenciário duas vezes. tanto por trabalho, como educação, como política pública. E é essa experiência que nós estamos trazendo ao Ministério da Justiça. Então, bem sinteticamente, usar o dinheiro existente, para que os Estados consigam melhorar o seu sistema. Dois, garantir o sistema eficiente de penas alternativas. Três, nós garantirmos trabalho e educação, que nós estamos avançando. E quatro, temos um tema de alta importância, que é o Código de Processo Penal, que eu já aludi, que tramita no Congresso Nacional, que pode ser importante para nós enfrentarmos a morosidade do Poder Judiciário, senador Omar, que faz com que nós tenhamos 40% de presos provisórios. E essa, portanto, é uma temática central para o Congresso Nacional e, obviamente, para o Poder Executivo.